Beleza, aqui quem fala é o Polvi, bem-vindos a mais um vídeo de aniversário do Minecraft E primeiramente vamos pegar a roupa do dia, que é a roupa da lhama, o capuz da lhama Eu já consegui Eu já peguei, mano Vamos pegar o presente de hoje, tá aí Capacete de lhama Vamos vestir, né Oh, o Minecraft tá me tirando Minecraft tá me tirando Pronto, aqui vamos Vai ter presentes até dia 15, então teremos vários vídeos aí Agora, vamos no 15 year journey, que eu quero mostrar uma coisa pra vocês Quero mostrar uma coisa que eu consegui pra vocês Graças aos adesivos que eu coletei E aí E aí Amém. Amém. Beleza. O que eu consegui foi dois bichinhos. Dá para pedir para eles sentarem. Senta. Senta você também. Estão aí. Acho que vou fazer uma thumbnail com eles. Tirar uma fotinho dos meus bebês. Vamos fazer eles levantar. Para mostrar para vocês. Eles andando. Que bonitinho. Venha meus filhos. Eu deixei um sentando. Espera aí. Vem cá amigo. Vambora. Vocês vão me ajudar. Que a gente vai enfrentar um labirinto agora. Vamos. Bora para o labirinto. Mas primeiro vamos ler isso aqui. Depois de seus esforços para conquistar a fortaleza Nether. E ficar totalmente queimado. Caçando Enderman indescritíveis. E negociando com pinglings granaciosos. Você agora tem 20% de chance de viver todo o seu trabalho duro desmoronar no ar. Infelizmente. O olho do Ender é sua bússola mágica. Feito com pérolas do Ender. E pó de chamas. Ele guia você até uma fortaleza e ativa o portal do Ender. A porta para outra dimensão encontrada em fortalezas. A moldura do portal do Ender espera pacientemente que você insira um olho de Ender. É assim que todas as molduras forem vestidas. O portal será ativado. Olha o labirinto aqui. Vamos filhos. Me ajudem. Labirinto da biblioteca. Ande na ponta dos pés pelos livros. Evitando os bibliotecários mortos vivos. E reunindo os olhos de Enders para marcar pontos. É uma corrida silenciosa. Tor balaremos os primeiros. Penekure o rumo que vamos hacer de volta com os olhos de你有 ao ED. Vamos filhos. absenceos e très afinidirem os olhos. Peguei o outro mano. Por causa. Vida mostrami Toronto 06Cuola commissão. A cada corrida silenciosa é um dedo até para ebar ter. Ande na ponta. A cada planta pode saúde eDA sai dele na emulateira cenas. Mãe. Travadinho não dá, né galera Travadinho não dá, né galera Travadinho não dá, né galera E estamos em primeiro lugar Acho que é um bom vídeo esse Muito obrigado a quem viu E até amanhã com mais um vídeo E até amanhã com mais um vídeo E até amanhã com mais um vídeo E até amanhã com mais um vídeo